O que podemos aprender e aplicar em nosso ministério através da experiência de vida da Rainha Esté? Meu nome é Déio Tambasco e esse é o nosso Daily Cast. Hoje vamos falar da Rainha Esté. Para falar de Esté, a gente precisa conhecer Radassa, seu verdadeiro nome. Existe um rei chamado Açoeiro, que ele tinha todo o poder em 27 províncias. E esse rei, para comemorar esse crescimento, esse poder, ele deu uma festa de 180 dias para exibir as suas riquezas para os seus reinados. E no final dessa festa, ele deu mais uma festa de sete dias. E no final dessa festa, que tinha como convidados todas as autoridades dos reinados e tudo mais, ele mandou chamar a Rainha Vasti, sua esposa, para exibi-la. Porque ela era bela. Só que Vasti não quis aparecer. E isso foi uma afronta para o rei, foi uma afronta também para os convidados, os conselheiros do rei, que disseram para ele que se a notícia se espalhasse, todas as esposas, ou seja, todas as rainhas, também iam fazer descaso com os seus reis. Acabou que o rei decidiu acatar esse conselho, expulsou a Rainha Vasti, ou seja, proibiu-a de ver o rei, nunca mais ela poderia ter acesso ao rei, destronou a Rainha e abriu um concurso para a Rainha. Mordecai era um exilado judeu que estava sob o domínio do reino de Açoeiro. E ele resolveu inscrever a sua sobrinha, que na verdade tinha se tornado filha, porque perdeu o pai e mãe, provavelmente nas perseguições, e ocupou o lugar de filha de Mordecai. E ele resolveu inscrevê-la nesse concurso, vamos dizer assim. Olha só, aí tem uma segunda parte. A Radassa, então, foi encaminhada para a casa das mulheres, cuidada por eunucos, e ela passou por uma preparação de um ano, tomando banhos de ervas e perfumes, uma loucura. Uma preparação para poder ter um encontro com o rei. E então, chegou o dia, ela e as outras mulheres também encontraram o rei, e o rei encheu seu coração de amor por Esther. Esther, então, tomou o lugar de Vasti, ocupando ali a posição de rainha. Obviamente, Esther e Mordecai sofreram muitas perseguições, até porque existia um cara chamado Amã, que odiava os judeus, e ele fez de tudo para destruir. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar justamente deste reinado da Esther e do chamado e da Constituição. Deus usou a Radassa para livrar o povo de Israel da morte. Você pode ver, se você continuar lendo o livro de Esther, você vai ver que o Amã realmente queria matar os judeus, ele tinha esse ódio, alimentava esse ódio, e era coisa antiga. Bom, existem quatro pontos que eu queria passar para vocês, que representam o caminho de Esther. O primeiro deles é o propósito. Quando a gente não entende o porquê das coisas, a gente entende até que a gente tem aptidões, no caso de Radassa, beleza, e obviamente ela tinha outras vantagens, senão não sobressairia diante das outras mulheres. Então, quando a gente entende aquilo que a gente é e a gente representa, a gente já está um passo à frente. Mas quando a gente entende o porquê que a gente tem essa vantagem, porquê que a gente tem esses dons, esses talentos, a coisa fica mais fácil, porque a gente começa a entender a vontade de Deus para nós. E o porquê dessas portas se abrirem para nós e para o nosso ministério. Segundo ponto é a disposição. Quando você está disposto a cumprir o seu propósito, você está preparado para tudo, para a espera, para a sofrer, para a perseguição, para a dor. E Radassa foi disposta a enfrentar o que viesse pela frente, porque acima de tudo ela amava Deus, segundo ela amava o seu povo. Número três, preparação. A Radassa passou por um período de preparação para que quando estivesse diante do rei, ela estivesse mais do que pronta. Então, muitas vezes, a gente fica reclamando que a gente não tem oportunidade. Mas quando a oportunidade, se a oportunidade bate a porta, a gente não está preparado. E leve o tempo que levar. Radassa ficou um ano se preparando. Será que a gente está disposto a esperar? Ou a gente é tão imediatista que quer sair das fraldas e já ir para cima do palco, sem passar pelo estudo, pela preparação, por cursos e pela formação, não só como músico, como artista, no nosso dom, no nosso talento, mas também no nosso caráter. Precisamos estar prontos para ser moldados e depois usados por Deus. E o quarto ponto é o reinado. Uma vez que Radassa passou pelos três primeiros pontos, ela estava pronta para assumir o chamado de Deus e se tornar rainha. Então, antes de você entender e desejar o quarto ponto, que é realmente reinar, você precisa entender os três. Quando a gente inverte esses números, você vai ver que muitas pessoas preferem o reinado, então elas estão de olho no destino, aquilo que elas querem que vai servir a elas. Então, elas tentam se preparar e aí vem a disposição e quem sabe entender o porquê de tudo. Perceba que quando você inverte essa ordem, você inverte a ordem do agir de Deus na sua vida. Você acaba invertendo o propósito maior de Deus, colocando os teus interesses na frente. E sem os pés firmes no porquê de Deus para a nossa vida, nós desistimos fácil. A primeira luta, a primeira objeção, a gente já acha que aquilo não é para a gente ou a gente quer fazer outra coisa. Então, para resumir esses quatro pontos, em uma grande dica para você, você precisa estar alinhado 100% com o seu propósito. Numa mão, você tem o teu talento, a tua aptidão e o teu sonho. Na outra mão, você tem o propósito de Deus e o seu chamado. Quando você une esses dois fatores, você está pronto para ser usado por Deus. Você entende o seu propósito, você está pronto para enfrentar o que for preciso e está pronto para reinar. Muita gente quer o sucesso, mas o sucesso é consequência. quando você entende que a gente precisa servir primeiro para depois ser servido. O teu foco não pode estar em ser servido. A sede do servo de Deus não é ser servido, porque o nome já diz, ele é servo. Então, se você entende também que você tem que ser servo de Deus e servido pelas pessoas, também está errado, porque Jesus ensinou o contrário para a gente. Se fez homem e se tornou servo. Lavou os pés dos discípulos. Se você não estiver pronto para lavar os pés dos discípulos, não só dos teus discípulos, mas de todas as pessoas, e como diz Jesus, lavar o pé do teu inimigo, interceder por ele, talvez você não esteja pronto nem para o chamado de Deus para a tua vida. Espero que essa breve mensagem tenha sido impactante e transformadora para a tua vida, como foi para mim quando eu estava estudando a Bíblia nesta manhã. Te vejo no daily de amanhã. Tchau, tchau.